Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí com vocês aí, Carlos Maggioli, fazer mais um vídeo aí, de um box, de uma encomenda já esperada já há um bom tempo já, só que eles mandaram, eu comprei e veio muito rápido, entendeu? Esperada porque eu não tinha feito pedidos, eu já tava pesquisando aonde comprar, daqui é uma calça de goleiro, fiz a compra aqui na Goleiro Mania, do amador ao profissional, o goleiro em primeiro lugar. Mandaram pra mim, via Sedex, entendeu? Aqui ó, remetente aqui deles aqui ó, vou fazer um box dela aqui, que eu comprei uma calça de goleiro 3 quartos, aquela que não vai, que passa um pouco depois do joelho, entendeu? Aí eu vou fazer um box dela aqui e vou mostrar pra vocês como que ela é, que eu mesmo não sei, pessoalmente nunca peguei ela na mão, entendeu? Esse é o primeiro contato com essa calça. Aqui é fácil abrir, na mão só dá pra abrir tranquilo. Aqui não vem nada, opa, tem um papelzinho aqui, um papelzinho aqui, ó, comprovante aqui, entendeu? Bota aqui, calça de goleiro preto, 3 quartos, Garden, Roush. 86 reais, oitenta e seis reais, Fred, Sedex, 22, é, beleza, legal, legal, vamos olhar aqui a calça de goleiro agora, que eu mesmo não, eu tive como pegar ela, eu vou pegar ela na mão, vou pegar aqui, entendeu? E vou, opa, parece ser boa, hein? Parece ser boa, ela é pequena, pra ela, calça legal, entendeu? Ser boa, hein? O material dela é resistente, aqui ó, aqui ó, que é maleável, que tem elástico, material de boa qualidade, hein? Muito boa. Acochoado lateral, parece ser bom, né? Pegando assim, e no joelho também, aqui na direção da coxa, mais ou menos, entendeu? Muito bom, muito bom. Vamos olhar aqui, papapapá, Valeu Sport, CNPJ, é, a calça parece ser boa, no corpo, depois fica legal, entendeu? Olhando assim, show, show. Obrigado aí a goleiro mania, entendeu? Por me atender rápido, entendeu? E poder enviar rápido pra mim também, a calça, gostei. Parabéns aí, bem embalado, entendeu? O ideal aí que eu precisava, entendeu? E ficou legal, entendeu? Não experimentei a calça ainda, mas ela vai ficar legal, com certeza ela vai ficar legal no corpo, tá? Obrigado mais uma vez aí, a goleiro mania aí, pela toda a atenção aí que me deram, entendeu? E por todas as explicações que eu pergunto, tirar minhas dúvidas, tem umas luvas boas lá também, entendeu? Mas, por enquanto, só, só tô dependendo da calça mesmo, tá? Um abraço aí a todos aí, gostando aí, dá uma curtida e se inscreve em meu canal. Um abraço aí, seu amigo Carlos Maggioli. Um abraço aí, seu amigo Carlos Maggioli.